De um lado, Vitória que nunca tinha vencido o Curitiba jogando no Paraná. De camisa toda preta e com um banco de luxo. Do outro lado, os donos da casa, sem vencer a quatro rodadas neste brasileiro. O primeiro chute a gol foi do Vitória, Anderson Martins em cobrança de falta. A primeira chegada do Curitiba levou um as perigo, cruzamento de Renatinho, cabeçada de Hugo. Em cruzamento, Vitória também levou o perigo, de Marcelo Cordeiro para Dinei. De novo, Marcelo Cordeiro no ataque. Dessa vez, ele arriscou o chute a gol. Passou perto. Já perto do fim do primeiro tempo, o Curitiba forçou. O chute de Carlinhos para Iba, que Viafra mandou para escanteio. E depois, na cabeçada de Maurício. O técnico Wagner Mancini até gostou da atuação do Vitória na primeira etapa. Mas só um pouco. Gostar de tudo não, né? É o que eu disse anteriormente. Alguma coisa a gente sempre tem que arrumar. Aquele passe, a partir do momento em que a equipe chega no setor de ataque, ele tem que ser mais bem dado, com mais consciência. O primeiro chute no segundo tempo foi de Carlinhos para Iba, que Viafra pegou sem dificuldade. Marlos também tentou. De novo, Viafra defendeu sem muito esforço. O cruzamento de Marlos em cobrança de falta já levou mais perigo. De tanto forçar, o Curitiba acabou achando a melhor chance do jogo. Michel tirou do goleiro e foi derrubado. Na área, é pênalti. Hugo foi para a cobrança. Acompanhe com o narrador Jasson Goulart o que aconteceu. Para fora. Desperdiçou a chance o Hugo. Era pênalti para o Curitiba, ele mandou para fora. Tome cruzamento na área do Vitória. Alex arriscou, Viafra pegou fácil. Como Vitória não acertava nada no segundo tempo, o técnico Wagner Mancini tentou mudanças. Marco Antônio no lugar de Renan, que não saiu muito satisfeito não. E Ramon Menezes no lugar de Ricardinho. Contra-ataque do Vitória. Wander só arrancou em boa jogada e fez o passe para Marquinhos. O auxiliar Luiz Alberto Kallenberg apontou o impedimento. O árbitro Célio Amorim acompanhou. Os dois de Santa Catarina. Mas veja na repetição que o jogador do Vitória tinha condições de jogo sim. Outro bom contra-ataque do Vitória, agora com Marquinhos. Ramon Menezes chutou de fora da área. O goleiro Vanderlei defendeu em dois tempos. Ramon lançou Marquinhos. De novo marcado o impedimento. De novo errado. O Curitiba tentou sair para o jogo. Hugo de fora da área. Viafra tranquilo. A resposta do Vitória foi na cobrança de falta de Ramon. Vanderlei tirou e a bola ainda bateu na trave. O toque sutil do goleiro tem escanteio. Vitória no jogo. Outra cobrança de falta perigosa de Ramon Menezes. O contra-ataque agora foi do Curitiba. Viafra saiu bem e neutralizou. Veja esse lance. Cruzamento na área do Vitória. Cadu tirou. É, só que Cadu é atacante. Se atrapalhou todo, errou de lado. Outro ataque do Vitória neutralizado pelo Bandeirinha. Terceiro erro dele. Todos contra o Vitória. O último lance de perigo foi do Curitiba. Na cobrança de escanteio de Carlinhos Paraíba. Fim de jogo. Curitiba zero. Vitória também zero. Curitiba vai para a quinta partida sem conseguir vencer. E o Vitória continua sem vencer o Curitiba em Curitiba.